Falou, tá aí o Machado, conversar com o Lê, beleza Lê? O jogo, até pra quem sabia que tinha duas equipes classificadas, foi até bastante disputado. Vocês tinham interesse de buscar a segunda colocação, né? Ah, a gente tinha interesse sim, até porque segundo colocado vai jogar só quarta-feira, então dá um tempo da gente descansar, a gente vem numa sequência de jogos, né? Principalmente nosso time que tem bastante cara não federado, amador, que é acostumado a jogar, é bom pra gente recuperar. E dá confiança também, né? A gente classifica e segura uma chave forte, vai dar confiança pra gente pra próxima fase. Deixou uma caixinha hoje? Deixei, deixei pro pai que tava aí, ver se ele aprende a fazer gol. Tá bom, você sabe, Valdemiro? Ô, Valdemiro, você sabe de quem eu leio? Filho? É filho do Osmair, Osmair Goble, o grande atacante do Bec, do Criciúma. Narrei alguns gols do pai. Pois é, o Osmair tá por aqui no ginásio, ele pegou no pé e disse, eu marquei pro pai ver como se faz, né? Aí eu tenho visto coisas, realmente. O Osmair não é técnico também? Osmair é... ele tá como auxiliar técnico do César Paulista, lá no Metropolitano, né? Lá no Metropolitano. Mas, Valdemiro, terminada a partida com a vitória da equipe da gráfica 3 de maio, não a 43, nós tivemos a definição da chave A, né? A chave A tem em primeiro, então, o FF Futsal com 13, a gráfica fica com 12, a Lois fica com 9, em terceiro, e o São Paulo fica com 6, em quarto lugar. O primeiro e o terceiro vão pra uma chave, no caso a chave C, e o segundo e o quarto vão pra chave D. Alexandre? Vou pôr aqui o Alexandre, técnico da equipe da gráfica 3 de maio. Gostaria até que ele fizesse uma avaliação da partida, e com relação também ao objetivo alcançado, que era ficar em segundo, né? É, a gente, na verdade, entrou nessa primeira fase, claro que o objetivo, né, Pílula, é sempre ser primeiro, mas a partir do momento que a gente não poderia mais ser primeiro, devido à derrota da última partida, o segundo lugar é extremamente importante pra nós. A gente sabe que agora vai na chave junto com o São Paulo, e espera as duas equipes da outra chave, que a gente ainda não sabe, mas sabe que são equipes fortes, né? Então, pra essa segunda fase, a gente tem que ter a mesma concentração que a gente teve no jogo de hoje. Depois de uma derrota, você sabe que reunir o grupo, focar novamente, sempre é uma situação um pouco complicada. E, pelo contrário, a resposta foi muito positiva. Nós tivemos um jogo de respeito, nós tivemos tranquilidade, tivemos posse de bola. A única coisa que realmente a gente pode melhorar é o nosso contra-ataque, porque a gente venceu 4x2, mas a gente perdeu talvez aí mais uns 4, 5 contra-ataques claros e erro de último passe. No geral, foi isso que eu vi na partida. Gosto muito do time do São Paulo, um time jovem, um time que anda bem, anda bonito, sabe, jogadores de individualidade. Por isso que eu falei, eu fico feliz porque a gente respeitou. Às vezes você vai jogar contra uma equipe jovem e você não respeita, não. Nosso time respeitou, respeitou o trabalho dos garotos e eu acho que em cima desse respeito que a gente alcançou a vitória. Tá certo. Parabéns pela classificação. Obrigado, Pila. Tá aí o Alexandre? Grande figura, companheiro nosso de jornadas, de algumas jornadas, né, de futsal. E com ele eu vou encerrando o meu trabalho aqui no piso de jogo do ginásio Sérgio Luiz Peters, convidando a você, internauta, a acompanhar amanhã, a partir das 19 horas ou 7 da noite, como queiram, a definição da chave B. Eu não diria definição porque nós temos um jogo também interessante na segunda-feira ainda valendo pela B. Pode até acontecer a definição dos 4 amanhã, mas é muito difícil porque o jogo da segunda também vai valer. Mas amanhã é dia de casa cheia, dia que as três partidas valem tudo ou nada para quem estiver em quadra. Então fica aqui o nosso convite, né, para amanhã, a partir das 19 horas, mais uma transmissão da JMV TV. Forte abraço a todos vocês. O encerramento da jornada vai com você, Valdimiro Grudman, o narrador, alegria, peso pesado da comunicação catarinense. Forte abraço, galera. Grande abraço ao André Schreder Opilo. Magnífico trabalho aí no setor de reportagens. Tivemos hoje, na primeira partida, Lois Tachibre ganhou de 6-1 no Cartolas de Krieger com a narração de Roberto Azevedo. FF Futsal ganhou por W.O. de Central Móveis. Time de Brusque não veio. E deu placar de 1 a 0, soma 3 pontos FF Futsal. E a partir que nós transmitimos, São Paulo estava sempre ganhando, acabou perdendo por 4 a 2 para a gráfica 3 de maio de Blumenau. Quero aqui agradecer aos patrocinadores. Prefeitura Municipal de Indaial, Fundação Municipal de Esportes de Indaial, Lojas Art, Farmácia Jader, aqui você é especial, Grupo Unia Serve, Docaça, material escolar completa para você, imobiliária mapa, Inda Mac, máquinas, equipamentos, ferramentas, Bússola do Vale, Guia de Produtos e Serviços Rápidos, Banque Eletrodomésticos, Blumenau Norte Shopping, Grupo FPL, Jornal do Médio Vale, 23 anos informando bem a comunidade, e www.jbv.tv.br. A equipe é comandada por Evandro Lois. A equipe é composta por Willimar Klitschki, André Hannebach, Roberto Azevedo, André Schroeder, Valdimiro Grutman, isto que vos fala, Vidal da Luz, Salmos de Souza, Sócrates Prado, Elvino Capistrini, Tamara Luana Schroeder, e ainda a Samara, que está aqui, né? Não, é a Samara. Como que é? Tamara. Tamara. Eu troco muito Jesus por Genésio. Amigos, nós vamos ficar por aqui, porque amanhã, agora, são, até surpresa, né? 22 horas e 51 minutos. Ainda não são 23 horas, né? O que é aquilo, rapaz? Estamos indo embora, desejando a todos uma ótima noite. Três coisas nós não podemos perder. A esperança, a humildade e fé. E não podemos ficar de braços cruzados, porque o melhor homem do mundo morreu de braços abertos. Muito boa noite, senhoras e senhores! Você que já se esforçou bastante para resolver equações matemáticas, para saber tudo de literatura, e até para decorar um monte de datas históricas, aproveite o seu histórico escolar para ingressar no maior grupo de ensino superior do Estado. Seleção pelo histórico escolar do grupo UniaSelven. Apresente seu histórico, escolha seu curso e faça uma faculdade que tem tudo o que você precisa para tirar 10 do mercado de trabalho. Seleção pelo histórico escolar do grupo UniaSelven, o maior grupo de ensino superior de Santa Catarina. Seleção pelo histórico escolar do grupo UniaSelven Você já sabe quem procurar quando precisa de um imóvel para morar? Mas e quando você quer alugar o seu imóvel? É claro que também pode contar com a Mapa. Se confiança é sua prioridade, a Mapa coloca quase 3 décadas de experiência à sua disposição. Pode deixar as chaves com a gente. Mapa Imobiliária. Há 28 anos, alugando imóveis. Em Indaial e Timbó. Farmácia Jader. Aqui você é especial. Teleentrega em todo o Vale do Itajaí. Em Blumenau, no centro. 33229922. Na Itopava Central. 33349922. Rua 7, Galeria da Catedral. 33263663. Em Indaial. 33336060. E Timbó no telefone. 3382-6101. Confira nossas ofertas. Acesse o nosso site. www.farmaciajader.com.br Participe da grande promoção Caminhão de Prêmios Lojas Art. Tem TV, forno elétrico, fogão, mini-system, ar-condicionado, máquina de lavar, jugo de panela, geladeira e muito mais. São 25 mil reais em prêmios para deixar sua casa muito mais bonita. A cada 50 reais em compras, você ganha um cupom. E quanto mais cupons, mais chances de ganhar. Sorteio dia 11 de fevereiro. Participe e boa sorte. Lojas Art. Desde 1921. Sempre presente. O que mais cupons, 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 mais cupons Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto